Olá, povo de Deus, quinta-feira, terceira semana da quaresma, 7 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 7, de 23 a 28, Lucas 11, 14 e 23. O que comumente chamamos de faixa de Gaza hoje, por exemplo, sempre foi uma faixa estreita e zona de equilíbrio com vários países vizinhos. No tempo de Jeremias, entre os anos 627 e 586 a.C., não foi diferente. No seu longo ministério de profeta, uns 40 anos, Jeremias conheceu alguns reis que passaram por Jerusalém, como Josias, Joaquim e outros. No reinado de Joaquim, a Babilônia emerge como potência e Jeremias tentou alertar o povo sobre a supremacia babilônica. Ele dizia que a Babilônia era um verdadeiro império, o que lhe valeu forte perseguição e uma corrente difamatória, acusando-o de traidor da pátria. Jeremias não deixou de denunciar as traições do povo em relação à aliança com Deus, sua prática de injustiças sociais, seus falsos cultos, e grita bem forte que os culpados por tudo isso são as autoridades de Jerusalém, rei, ministros, falsos profetas e sacerdotes. A profecia de Jeremias acerca do poder babilônico se concretizou e o povo foi mesmo levado para o cativeiro. No tempo do cativeiro, reinou Cedecias, um preposto de Nabucodonosor. Neste tempo, havia um debate sério sobre a identidade do povo de Deus. Parte estava no exílio, outra parte foi deixada na terra. Onde está verdadeiramente o povo de Deus? Em meio a essa profunda crise, em 586 a.C., Nabucodonosor destrói totalmente Jerusalém, incendeia o templo, o palácio e as casas e derruba suas muralhas. permite que Jeremias fique em Jerusalém e o profeta vai viver com o novo governador da Judéia, Godolias, que será assassinado por um grupo antibabilônico. Este, forçado a fugir para o Egito, leva consigo o profeta Jeremias, onde veio a morrer. Nosso texto de hoje é mais uma tentativa de Jeremias de convencer o povo a ouvir a voz de Deus, seguir o seu caminho. Porém, Jeremias conheceu em todo o seu ministério somente fracasso. O que o leva a dizer, esta é a nação que não ouviu a voz do Senhor seu Deus, não aceitou as suas advertências. A sua fé morreu, foi banida da sua boca. Interessante perceber que a maioria dos profetas conheceu somente fracasso na missão. O que vai acontecer com João Batista e Jesus? Um degolado e outro crucificado. Lucas 11, 14 e 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, ah, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. A prática de Jesus o levava constantemente a fazer coisas que, na época, se identificavam como exorcismo. Era muito comum atribuir às enfermidades sintomas de possessão demoníaca, surdos, mudos, epilepsia, ou uma simples febre, ou uma dor de cabeça, eram enfermidades identificadas com a ação dos demônios. Curando essas pessoas, Jesus era classificado como exorcista e provocava grande admiração na multidão. Porém, as autoridades religiosas se sentiam ameaçadas por esse poder de Jesus, que atuava fora dos quadros legais da religião judaica. Jesus não fazia distinção das pessoas enfermas e não se importava se sua ação era feita em dia de sábado. A maneira que eles escolheram para esvaziar a prática de Jesus foi acusá-lo de agir em nome de Beuzebú, o chefe dos demônios. Jesus responde lançando um desafio. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá casa sobre casa. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como há de se manter o seu reino? Assim, Jesus deixa claro que os demônios não lutam entre si, mas sempre contra outros. E se Jesus age como o preposto de Beuzebú, ele pergunta, e seus filhos? Quando expulsavam os demônios, agiam em nome de quem? Por questão de coerência, eles teriam que responder que era também por Beuzebú e isso se voltaria contra eles. E Jesus aproveita a ocasião para anunciar a chegada do reino. Para reforçar seu argumento, Jesus usa outra vez o recurso das parábolas Fica evidente que Jesus se apresenta como alguém que é mais forte que os demônios, pois ele age pelo dedo de Deus. Uma referência ao episódio de Moisés com os magos do Egito. E Jesus dá o veredito final. Quem não está comigo está contra mim, quem não junta comigo dispersa. Trata-se de uma sentença que deixa claro. Há quem siga Jesus e congregue, mas há quem segue Beuzebú e dispersa, espalha. Interessante observar que a sociedade de Jesus fomentava relacionamentos tóxicos. Muita gente enferma vivendo uma religiosidade também enferma. Uma sociedade que é capaz de inverter o sentido dos gestos, fazendo com que uma pessoa que faz o bem seja taxada de agente do demônio, e outra que faz o mal se transforme em ídolo do povo. Somente seguindo Jesus com coerência e autenticidade, seremos capazes de destrocar tais sinais. Para que os mudos falem, surdos ouçam, cegos vejam, paralíticos caminhem. Esses serão os sinais do reino entre nós. Uma sociedade profundamente inclusiva e promotora do cuidado de todos. Um beijo no seu coração.